O templo nublado surpreendeu os brasilienses, é. Agora, será que vai chover, vem chuva por aí? O meteorologista explica o que provocou essa condição climática que deixou muitos brasileenses na dúvida. Olha aí. Os ventos estão transportando a umidade do oceano, alta pressão polar, frio lá no oceano Atlântico, com Minas Gerais, aí esse vento transporta essa umidade, bate aqui na região do Distrito Federal, Planalto Central, e fica nublado, né, o amanhecer. Uma condição que acontece a dexão dessa umidade, mas praticamente fica sem condição de chuva, né, porque é necessário que haja um desenvolvimento das nuvens. Então amanhã ainda amanhece nessa condição, ainda nublado, de uma maneira mais rápida, né, o sol já deve sair logo pela manhã, mas aí vai diminuindo aí no final de semana. Mas a temperatura não tem caído, tem ficado na faixa aí de 14 graus, hoje deu 14,7 graus a temperatura mínima, amanhã ficar novamente na faixa de 14 graus, a máxima não deve passar de 26 graus. O bom é que isso faz com que haja um aumento da umidade do ar, né, faz com que a umidade do ar fique sempre acima de 30% durante o período da tarde.